Esse é o chá que eu e as minhas alunas usamos para emagrecer. Então o que tem nesse chazinho? Canela em pau, gengibre, chá verde e hibisco. Todos esses ingredientes vão te ajudar a eliminar mais líquido, porque eles são diuréticos e eles também são termogênicos, onde ele vai acelerar o seu metabolismo e te ajudar na queima de gordura. Só não vale tomar a noite, que senão vai atrapalhar a sua noite de sono, ok? Gostou desse vídeo? Compartilha com aquela amiga que também está querendo perder peso e me segue para mais conteúdos assim.